Sim, é o que você viu aí no título. Eu gravei o bagulho sem minha voz. Sim, eu sou muito inteligente. Esquibe de toilet! Essa coisa a gente realmente não sabe o que tem de novo, a gente não tá vestindo. Não, não, a gente não mentiu na outra vez, pô. Era por essas pessoas, tá maluco? É, mano. Exato. Eu que nem tava no outro vídeo, sei que era tudo verdadeiro. Aham. É, eu era o ratinho. Eu era o ratinho. É, ué, o que é que eu tenho? Não, é porque eu olhei, tipo, enquanto tava girando o bonequinho. Ah, olhou pra raba, manjo. Atualização, cara. Pega, pega. Os caras sabem as pedras do jogo. Atualização, gamer. O cara durou as pedras. Eu fiquei. Isso é novo. Eita, velho. Olha o feature, olha o feature, pega. Nossa, mano. É o Minecraft atualizando as coisas aí. Nossa, mano. Quando tiver o multiplayer vai ser uma delícia. Ah não, pô. Puta merda. É, continua feio. Caraí, eu acho que eu vou craftar também, Pera. Ai, que rato sapo. Vai, vai, conta um pouco sobre esse jogo, Pedro. Conte a lore. Olha, Tinder. Eu sou o Rato Lelo. Eu tô na quest de Desculpa e Estrocar. Gente, agora tem um cachorro. Tem um cachorro no... Nojo. Cachorro. Spike, o nome dele. Parque, parque. E tem 100, e tem 100. Não, a pergunta não tem no diálogo. É por que esse bicho parece tanto house? Mano, é por que, é por que, tipo, quando você puxa o pito pra fora... Não, não, pode parar, pode parar, pode parar. Rua, tamo junto, não. Ele não sabe direito o místico, vai sim. Calma aí, Nick. Calma aí. Tá muito... Aí. Aí, lá dentro tem um... Tem um lá, ele. Exatamente. Lá, ele. Lá, ele. E parece que, aparentemente, o negócio de segurar o botão pra soltar um ataque mais forte com o... É, não... Mas tu não tá pra usar, pelo menos pra agora. Nossa, vai meio feio seu level up. Vai tomar no... Aquela bola vermelha aí. Cara, eu acho que literal na... Na outra vez que eu choquei, eu não peguei nenhuma armadura. É muito ruim, puta que pa... Ah, cara... É melhor, é melhor. Eu vou desenhar... Eu vou desenhar um travesseiro que eu ganho mais. Ui, lá, lá. Quando eu deixou com o lançado, tu vai ter que fazer série no teu canal, Pico. Ah, como foi série? Como é que foi série desse jogo? Mano, olha só que vai gravar. Eu tô sentindo que os bichos da catacomba tão mais fracos agora. Ah, não, não. Relaxa, você vai pagar a língua. Você vai pagar com a língua. Vocês que acham? Eu sou pro player, né, Choco? É verdade, mano. Eu sei. Pode até transmitir tela pro Fulham apagar a língua. Daí vai precisar, cara? Olha que lado... Morri. Olha que ele cacete... Muito bem. Aí, ó, aí, ó. Depois o Nico falando. Ah, não, não. Eu sou bonzão. Sou bonzão nos games. Eu subi dois níveis. Fazendo nada. Muito bem. Não, tipo, eu tava no nível dois. Eu fui pro nível dois, tunata. Vocês estão jogando o quê? Zerou já a catacomba. Já pode sair, já. Eles estão jogando o jogo de Furry lá. É, o A... Eu caio, eu caio. Vou rir, também. Agora tem como focar a câmera nos pistos se tu apertar o alt e tap. Não, o alt e tap, não. O... 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 A rodinha do meio do mouse. Ah, não vou ligar aqui e vou rebolar, mano. Foda-se. Vou ligar aqui e vou rebolar. Mano, no meio do vídeo? É, é, é. É, é. Isso, isso. Quem é a família? Quem é a família? Eu. É, ele é família. Vai morrer, velho. Aí, a família. Aí, a família. A família aí, ó. Nossa, essa família que linda. Essa família. Peraí que eu vou... Eu vou ligar a câmera. Mano, eu sou o maior oficidor de família. Pedro, fala que você tá com o Discord. Será que tem área nova aqui, Pedro? É pra assistir o canal. Ah, copia. Tô uma olhada no Discord. Eu vou ligar aqui e vou rebolar, hein. Eu vou rebolar, hein. Não, calma lá. Que isso eu tenho que gravar. Isso eu tenho que gravar. Eu vou... Rapaz, mas eu vou rebolar, mano. É, tuas coisas. Como se... Como se tem? Não nem a câmera lá logo, cara. Duvido. Isso. Duvido. Cara, a única reformação que eu vou fazer agora é que não tem como mutar a parte de pele do ratinho, só o pelo. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, olha aí. Carta na hora de aparecer novos participantes do vídeo. A gente vai embora. Que vídeo? Eu vou embora, hein. Que vídeo? A gente tá gravando, parquete. Vocês tão gravando? Tão. Tão gravando. Mas não quer ligar. Minha buceta, eu não quer ligar aqui, velho. É, Harky, Harky. Mano, não é bom, cara. Você vai ter que colocar a censura já. É, que descraça, velho. Ó, mano, só cesta. Deixa eu ver. Exatamente assim, cara. Não, vem. Agora, vai. Eu tô na cal, pô. Pedro. Ai, eu vou bater tempo. Eu vou bater tempo. Eu vou bater tempo na cal. Claro. O Pedro, agora que você pede como um especial de na cal. Eu já tenho tempo. Nossa, eu vou bater muita pente em cal agora, velho. Não quer. Nossa. Mano, censura esse galo. Tá o Pedro, tá o Juan, tá o Nick, o Alebrós e o... E o... O Alebrós. Não, o Alebrós não. O Chris, o Nick, o Pedro, o Juan e o Banguelo. Dá um salve aí pros viados. Me mama. Dá pra tomar no seu gol, Juan. Eu vou comer seu pulo. Eu tenho com certeza que não. Não é ele. Passando. Ó, Pedro, melhor se silenciar o Kaze esse do vídeo. Não, não. Não, é genial. Eu vou lá em casa cagar, mano. Mas tem isso. Ô, mano. Ô, Pedro, como que você é que não ia ter o lugar ainda? Tá gravando, né, mano? Foi mal e eu... Pô, mano, tá gravando e eu aqui xingando, né, velho? Como que eu tá? Aham, verdade. Tem sim. Ah, mano, eu vou lá em casa cagar, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, caca. Não, Pedro, ele é só um bichinho azul. Mas ele é... Mas ele é bonitinho. Minha pica também é bonita. Ô, mano. Tá gravando. Esse cara não se controla. Esse cara não se controla. Não, sim. Se eu tirar o cara do vídeo, eu possesso, cara. Que esse cara é genial. É o rei do humor. Quando eu não vou monetizar o Pedro mais. Tu é monetizado, Pedro? Ô, Pedro, faz um teste aí. Fica sem segurar nenhuma arma e sai correndo pra ver se o seu personagem também corre de 4. É só o ratinho que corre de 4? Melhor classe, não tem como. Eu acho que seria legal se as raças mudassem alguma coisa na gameplay também, sem ser só... Eu vou doer as raças? Ai, ai. Eu te pego. Tipo o Pedro que é um coelho paraguaio. Imagina ter, tipo, uma missão exclusiva pra cada raça. Se eu não tiver com o final. Desculpa, eu vou ter uma habilidade maior. Uma missão específica que só o rato pode fazer. Ou só que a raposa pode fazer. Ah, seria interessante. Então, eu acho que seria legal se o rato fosse mais pra cá. Gente, eu vou dormir, tô com sono. Ah, ok, tchau. Manda com a militada, Kess. Manda com a militada, rápido. Não, não, não. Eu vou cagar. Foi legal. É, deixa o like se gostou. E aí o Pedro faz parte 2, hein? É, de mais uma hora. Eu vou lá na puta. Eu acho que é uma puta deixar o link do jogo. Exatamente. Já vai, é isso. Ah, mas quem não quer ver um peitão gigante, né?